O impacto entre as duas motocicletas, que seguiam pela LMG 838, foi flagrado por câmeras de circuito de segurança. O veículo, que seguia sentido a Ponte do Silva, invadiu a contramão e atingiu a motocicleta que ia para a cidade de Luizburgo e era conduzida por Geraldo Rogério de Oliveira, de 57 anos, que morreu no local. Foi contratado, durante a ocorrência, que o condutor do veículo, o senhor Edebron, que seguia o sentido de Luizburgo para a Ponte do Silva, foi realizar uma atrapassagem, um outro veículo seguia à sua frente, vindo a colidir frontalmente com outra motocicleta que seguia sentido de Luizburgo. Esse condutor da motocicleta foi identificado com o senhor Geraldo, ele faleceu no local devido ao impacto. De acordo com a polícia, o condutor da motocicleta, que teria provocado o acidente, estava com sinais de embriaguez. O homem se negou a fazer o teste do etilômetro. Foi apurado também, após verificação de câmeras de filmagem, que existe no comércio do senhor Ailton, que o senhor Edebron realmente realizou uma atrapassagem, uma curva, sem visão, vindo a colidir frontalmente com outro veículo. E o senhor Edebron foi conduzido até a UBS de Luizburgo, onde nós deslocamos, e após contactar com ele, ele afirmou que havia feito rúdida alcoólica. Nesse inteirinho, a médica também contratou em ficha médica, que foi obtido através de aparelhos, que ele tinha arto etílico, arto etílico e arto avermelhado. Nesse sentido, nós conduzimos ele até o depósito do Rio de Janeiro, para o fragrante. Para o fragrante.